Sim, o problema é que ela anda Essa menina é muito fogo Quando mexe eu fico louco Ela sabe o que fazer Cada vez só mais mudou Porque eu já conto Que esta noite tudo pode acontecer E ela diz que não mente Que está apaixonada Nem sou de jeito Mas eu sou da gente o velha Diz que é inocente Um cara só que eu anda O problema é que ela anda Essa menina mexe com o meu coração O problema é que ela é linda Até já tenta viver Mas o problema é que ela é linda Sim, o problema é que ela é linda Mas o problema é que ela é linda Linda, linda, linda O problema é que ela é linda Ele é gostoso Não consigo me conter Ele se aproxima Já começo a tremer Ele é fogo na cama Quando me chama Não consigo dizer não Ele é safado Olha de lado Com sua cara de maldão O problema é que ela é linda Ele sabe que chegou O meu coração O problema é que ela é linda Eu até já tentei Dizendo que não Mas o problema é que ela é linda Mas o problema é que ela é linda Mas o problema é que ela é linda Eu sei quem é que ela é linda Eu sei quem é que meu coração Eu sei quem é que ela é linda Ou problema é que ela é linda Eu sei quem é que ela é linda Eu sei quem é que ela é linda Eu sei que tu me chama Eu sei quem é que ela é Por que ela é Denn pra cá after me, Harry BN Ela sabe que roubou o meu coração Alguna maquina lenda Ela sabe que não sei decidir que não Mas o problema é que ela é linda Ela sabe que ela mexe com a inflação O problema é que ela viu Eu até já tentei, eu já sei que não Mas o problema é que ela é linda Linda, linda, linda O problema é que ela é linda Ela sabe que roubou o meu coração Linda, linda, linda O problema é que ela é linda O problema é que ela é linda Linda, linda, linda O problema é que ela é linda O problema é que ela é linda A galera que gosta de compartilhar um abraço